ex-prefeito de Japeri, RJ, é preso por fraude em licitação, a polícia civil prendeu nesta terça-feira, 31, um ex-prefeito do município de Japeri, na Baixada Fluminense, por fraude em licitação, Bruno Silva dos Santos, de 50 anos, foi preso em sua residência, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, Bruno foi prefeito de Japeri entre 2005 e 2008, e, segundo a polícia, tem quatro antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, nesta segunda-feira, 30, ele foi condenado em sentença definitiva, expedida pela primeira vara federal criminal do Rio, após a prisão, o ex-prefeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde irá permanecer à disposição da Justiça Federal, fonte do texto, grama1globo.com.